Bom, a gente vai voltar para Brasília para, de novo, falar sobre o embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Elon Musk, o empresário, depois da decisão de Alexandre de Moraes de mandar retirar do ar o X, o antigo Twitter. Aqui, Janaína Camelo, mais uma vez, de Brasília. Ô, Janaína, pode demorar algum tempo para que essa decisão seja cumprida, é isso? Pois é, Tiago, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, tome todas as providências necessárias para a efetivação dessa medida do ministro, dessa decisão de hoje. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de retirar do ar a rede social X foi depois de uma intimação que ele fez, a empresa, para que ela apresentasse um novo representante legal aqui no Brasil, da empresa aqui no Brasil, e também cumprisse outras decisões judiciais, como, por exemplo, o pagamento de multas que foram aplicadas à empresa por ela também não cumprir outras determinações do ministro anteriores, como, por exemplo, pedindo, determinando o bloqueio de perfis de usuários na empresa, perfis de pessoas que são investigadas por ataques antidemocráticos às instituições aqui no Brasil. Então, foi feita uma intimação na última quarta-feira, na noite da última quarta-feira, e isso, essa foi uma intimação de 24 horas e um prazo que se encerrou ontem às 20 horas e 7 minutos. Então, nessa mesma decisão de hoje também, Tiago, o ministro disse que, inicialmente, as empresas Google e Apple deveriam retirar das lojas Apple, das lojas da Apple e também do Google Play Store e os aplicativos que dessem acesso à rede social X, os aplicativos, por exemplo, às VPNs. E isso sob uma multa de R$ 50 mil às pessoas, tanto físicas como pessoas jurídicas, que utilizassem subterfúgios tecnológicos como o uso de VPN para acessar o aplicativo X. Só que aí, agora há pouco, o ministro, ele publicou uma outra decisão e voltando atrás. Ele dizendo o seguinte, suspendendo esse trecho que estava nessa decisão inicialmente, ele disse o seguinte, que, segundo ele, a razão da possibilidade do X ou de Elon Musk que efetivarem o integral cumprimento das decisões e até que haja manifestação das partes nos autos, evitando aí, então, o ministro. Segundo, evitando eventuais transtornos desnecessários e reversíveis às terceiras empresas. Outra decisão também de hoje envolvendo essa história toda, porque ontem, nesta sexta-feira, o I Starlink, né, ela entrou com um recurso aqui no Supremo também contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu as contas bancárias da empresa para o pagamento dessas multas da rede social X, porque a Starlink também é uma outra empresa de Elon Musk, né, esse recurso foi apresentado hoje, ele foi distribuído para o ministro Cristiano Zanin e agora, à noite, também, o ministro Cristiano Zanin, ele deu a sua posição ali, rejeitando esse recurso. Segundo ele, ele alegou ali questões processuais, neste caso, dizendo que não é possível um mandato de segurança, que foi o tipo do recurso aí apresentado pela empresa Starlink a uma decisão monocrática de outro ministro. Tiago, é com você. É isso, a gente continua com o pé dos desdobramentos, as decisões da justiça em Brasília, com a Janaína Camelo. Bom trabalho para você. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Queria perguntar para o Cristiano Villela. É uma decisão que mexe com a vida de milhões de pessoas e esse recuo do ministro Alexandre de Moraes, porque isso, segundo ele, poderia provocar muitos transtornos, e é saber como que esse desligamento, entre aspas, não é, Villela, vai se dar nas próximas horas. Quem vai cumprir, quem que não vai cumprir? Pois é, essa decisão eu vejo que é uma decisão bastante racional, no sentido de, de alguma forma, modular os efeitos que essa decisão pode ter para os cidadãos no dia a dia, das suas atividades, como a gente já destacou aqui no início do programa. Eu vejo que foi bastante positivo e ela não mexe com o Sene da questão que é, de fato, haver a proibição das atividades ordinárias por parte do X aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, a partir dessa decisão, fez já o comunicado à Anatel, a Anatel que fez o comunicado às operadoras que operam os sistemas de internet para que todas elas desligassem das suas estruturas, não permitissem ou bloqueassem nas suas estruturas o acesso à rede X. Provavelmente aí entra um aspecto mais técnico, mas provavelmente dentro das próximas horas ou próximos dias essa decisão já vai estar efetivamente cumprida. Odor, a gente falava no Congresso Nacional, que o Congresso também precisa entrar nessa discussão sobre as redes sociais, mas eu fico imaginando qual vai ser a repercussão política no Congresso Nacional a partir da semana que vem. Claro que todo mundo faz a repercussão já nas redes sociais, mas presencialmente no Congresso Nacional. De que maneira é possível esperar uma reação, uma divisão entre os parlamentares? Ô Tiago, isso se estiver presencialmente no Congresso Nacional. Nós estamos num período de recesso branco, mas eu acho que essa decisão, ela é claro, se ela já tinha, ela tem um cunho político muito forte, tá? Mesmo quando ela estava ali, só naquele embate, Elon Musk e Alexandre de Goraes. Quando vem essa decisão que atinge os usuários, ora, isso é sopa no mel para a ala que é contra o ministro, que critica muito pesadamente o ministro Alexandre de Goraes, vem com essa história de censura e tal. Então, eu acho que aumenta, sim, esse acirra muito politicamente esse embate, que é claro que é uma questão que não deveria ser levada para esse campo. Mas se tudo é levado para esse campo, por que que algo que envolve rede social, que é o ambiente em que essa guerra é mais acirrada, por que que não haveria? Agora, esse recuo aí do ministro Alexandre de Goraes, ele vem atender a várias críticas que, durante todo o dia, os juristas estavam fazendo, que era como fiscalizar? Bom, primeiro, atingir terceiras pessoas, multar os usuários que recorressem às VPNs. E como é que vai fiscalizar esse pessoal? Então, acabava sendo uma atitude, uma decisão inócua. E eu acho que isso é que está no fundo do recuo do ministro Alexandre de Goraes.